Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Momentos barra piadas adultas em desenhos, barra filmes da Disney. Lado Vício Nerd, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de cinema pra vocês verem as reações. E bora ver quais são esses desenhos, embora eu tô vendo aqui alguns já pela thumbnail, temos alguns aqui que eu realmente já meio que identifiquei de certa forma, mas bora ver aqui quais são os outros que não estão no thumb que ele vai falar e vamos ver se de repente eu ouvi esses momentos que de repente na época que eu assisti quando eu era pequeno eu não entendi, mas hoje eu vou entender com certeza, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Traitês, a poderosa Black Shark tá aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! E aí, rapaz... Isso porque muitos pais assistem os filmes dela junto com seus filhos, quando vão ao cinema, por exemplo. E quando rola esse tipo de piada, ela costuma passar despercebida pelos filhos. Mas os pais ali presentes, ó, vai dar aquela leve risa. E no vídeo de hoje, eu juntei os momentos mais carinha que ela dos filmes da Disney. Ah, legal, legal. Esse eu já vi já. Rei Leão, sem dúvidas, é um marco não só nas nossas infâncias, como também na história da Disney. Eu só não esperava a Disney ser tão ousada a ponto de colocar uma bunda na capa do filme. Infelizmente, eu não sei se eu vou ter que censurar isso, pois o YouTube é meio chato quando o assunto é nada, cara. Nem. Mas o focinho ali foca claramente a silhueta de uma mulher. Ou será que é só malícia minha, hein? Comenta aí se você concorda ou que é só minha mente que é muito poluída. Outra mensagem subliminar bem famosa é na cena em que Simba se joga na beira de um penhasco e levanta uma poeira formando a palavra SESCHO em inglês. Sério? Nem percebi, mano. Eu não percebi isso não, na boa. O cara tem que estar muito na seca. Pois é, é um pouco difícil de enxergar, mas dá pra notar que formou alguma palavra ali. Depois que essa descoberta veio à tona, criou-se todo um bafafá de pais falando que a Disney quer influenciar, tirar a inocência das nossas crianças. E com isso, um dos animadores do filme veio a público alegando que a palavra que forma na poeira é, na verdade, as letras SFX. Uma referência a um departamento de artes e efeitos especiais. Mas é claro que muita gente não engoliu esse papo. E por não terem acreditado, a Disney só resolveu editar a cena pra remover a mensagem escrita. Só isso, né? Melhor, né? E você? Acha que era só uma mensagem inofensiva? Uma piada interna dos produtores? Ou... A Disney só é muito safada mesmo, hein? Ai, que delícia! Sinceramente, eu prefiro acreditar que ela é... Safada! Não, cara, aí... Pô, mano... Pra você ver... Pô, o negócio apareceu agora. Eu já tenho o quê? Eu fazia 38 anos e eu nem percebi que tinha um negócio escrito ali, cara. Tá ligado? Sinceramente... Sei lá, passou despercebido por mim. Pô, eu tenho que procurar muito pra saber... Caraca, o que que ele quer dizer e tal? Pô, caraca, mano. Mas, sei lá, enfim... Aí, aí. Vale citar uma pequena menção honrosa ao pôster promocional do filme Enrolados. E, segundo os teóricos, tem a mesma mensagem maliciosa. Procura aí. Ai, papai... E aí, você achou? Bom, tá aqui, ó. Você tá falando sério? Tá de sacastragem, né, mano? Aô, para! É que aqui já forçou um pouco a barra, né? Mas é aquele negócio. Existe sempre 1% de chance de ser... Sassfadeza! Agora, voltando pra Rei Leão... Durante o filme, quando Timão e Pumba estão cantando Hakuna Batata... Ah... E o Pumba começa a falar de sua triste época de filhote... Hakuna Batata... Tem uma parte onde Timão interrompe o Pumba rapidamente. Eu sentia tão triste... Eu sentia triste... Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças, não. Ah, desculpe. E nunca saberemos o que o Pumba fazia. Depois que Nala e Simba se reencontram e começam a passar o tempo juntos na floresta com uma linda canção de fundo, rola essa seguinte troca de olhares. Ih, rapaz... SESCO? Opa, quer? Eu não sei vocês, hein? Faz esse olhar... Já essa outra cena aqui é errada em tantos níveis que foi até cortada do filme. Que é a cena do Scar dando em cima da Nala. Nala? My, how you've grown... E a coisa só vai piorando a ponto dele sugerir... Fazer filhos com ela. Mano, você tá ligado que o Scar é tipo um tiozão, né? E a Nala, apesar de já ser uma leoa adulta, ela ainda é jovem comparada ao Scar. E ele viu ela crescer... É, de fato. Então, tipo assim... FBI! Mas eu entendo total a Disney ter cortado essa cena. E não é só porque ela é bizarra. Tem outro motivo também. Scar é gay, hein? Todo mundo sabe disso. E eu tenho a prova aqui, ó. Meu bem, eu sou um bichão! Ai, caraca, o problema é que eu não posso rir alto, mano. Que merda. Mas pior que parece que ele fala isso mesmo, mano. Eu pensei que ele ia botar aquela outra cena lá, que ele fica lá se roçando na parede lá. Fica... Mas eu esqueci que isso daí era do Fala de Tudo, essa parte aí. Então esquece, mano. Agora, se tem uma franquia que é lotada de piadas adultas, é em Toy Story. Ah, pô, isso daí, irmão. Isso aí eu percebi. A maioria delas são bem sutis. Por exemplo, tem muitas cenas onde os personagens agem, como se tivesse alguma parte íntima sendo exposta. Nossa! Como, por exemplo, nessa cena onde o Woody sobe em cima do cavalo de Jesse, mas ele cai junto com a cela. Ou nessa, onde o cofrinho perde a rolha, que estava tampando o seu buraco. Ah, ninguém olha até eu botar a minha rolha de volta. Em Toy Story 1, tem uma cena onde Betty puxa o Woody e agradece a ele por ter salvado as ovelhas dela. Eu queria te agradecer por salvar a minha ovelha. Agradece, como é que é, vai agradecer. E depois ela fala o seguinte. O que acha de eu pedir a uma outra pessoa para cuidar das ovelhas hoje? Essa risada aí do Woody não engana ninguém, hein? Olha, não é um galho de laranjeira? É, vem cá. Já essa outra piada, infelizmente, se perdeu um pouco na dublagem. Mas ainda dá para compreender. No primeiro filme, quando Buzz e Woody se encontram pela primeira vez, os outros brinquedos ficam maravilhados com os acessórios de Buzz, incluindo o laser. Puxa, o laser? Porque você não tem um laser, Woody. Não é um laser, é... É só uma luzinha que pisca. O que deu nele? Inveja laser. Pois é, o Batatão aí fala que o Woody tem inveja do laser do Buzz. Porém, se você trocar a palavra laser por outra palavra, você vai ver que, na verdade, é uma referência a um conceito freudiando, onde algumas mulheres sentem inveja do... É... É... Acho que você já entendeu. Ainda na mesma cena, quando todos estão impressionados com Buzz, Woody chega lá todo rabugento e fala que ele é... Um brinquedo! Sobranou essa cena. Mas aqui ele também fala que ele é um brinquedo. Um brinquedo? Brinquedo! Desculpe, eu acho que a expressão que procura é patrulheiro espacial. A expressão que eu procuro, eu não posso dizer, porque tem brinquedos pré-escolares aqui. Olha a língua! No final do segundo filme, fala uma cena onde Jesse dá uma pequena flertada no Buzz, chamando ele de fofo e tal. Eu já... Você é o brinquedo espacial mais fofo que eu já conheci! Logo em seguida, ela faz uma grandiosa acrobacia para abrir a porta do quarto. Uhum, 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 uhum. Pois é, o Buzz ficou tão impressionado com a manobra, que do nada ele levantou suas asas. Existe outra coisa que levanta também, sabia? Mas essa eu vou deixar na imaginação de vocês. Já essa outra cena aqui causou muita polêmica. A cena em questão aparece nos créditos finais de Toy Story 2, onde vemos o personagem Stink Peach, o vilão do segundo filme, dando em cima de duas bonecas Barbie. Pronto, mineiro, e você? Então vocês duas são absolutamente idênticas. Prometendo pra elas um papel no próximo filme. No caso, Toy Story 3. Sabe, eu vou arrumar um papel pra vocês no Toy Story 3. Ah, troco de quê? Desculpe, estamos filmando? Ah, tudo bem. Meninas, foi ótimo conversar com vocês. Sempre que eu tenho uma dica, eu terei prazer em ajudar. O problema é que muitos enxergaram essa cena como um... Pois é, deu pra ver como o Mineirinho ali foi pego de surpresa e rapidamente interrompeu a entrevista. E como ele é um homem velho, no caso, um brinquedo com a aparência de um homem velho, dando em cima de duas garotas jovens, que também são brinquedos, Assim, é... Não pega muito bem, né? E bom, essa cena ficou anos no filme sem ter causado nenhum pior. Até que em 2018, com o crescimento do movimento Me Too, que combate assédios sexuais em ambientes de trabalho, e também porque na mesma época o CEO da Disney foi alvo de acusações, e adivinha só, ele dirigiu esse filme. Eita porra! E por isso que essa cena foi deletada não só no Disney+, como também em qualquer relançamento recente do longa. Agora você, me diz aí nos comentários se você acha essa cena problemática e concorda com o banimento dela, ou não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só uma piada, e não devemos levar isso tão a sério. Cara, eu particularmente acho que essa cena aí, quando eu vi, pelo menos é agora, eu não vi nada demais, eu vi como uma piada de fato, até porque eles fizeram aquilo ali de propósito mesmo, como se fosse um erro de gravação, como é comum nos filmes de piada, de comédia e tal, enfim. Eu particularmente não vi problema, até porque ali não deixou exatamente claro que ele realmente estava fazendo o que... Todo mundo queria pensar que ele estava fazendo, mas ele não estava fazendo, pelo menos ali eu olhei e não apareceu isso, tá ligado? Então, sei lá, eu só vi como uma piada mesmo, embora eu dei uma zoada aqui, mas, enfim, eu não vi como se fosse um assédio. Seria tipo, olha só, eu vou prometer um negócio para vocês aqui, se vocês fizerem isso e isso, e sentar em cima disso aqui, então eu vou dar o papel para vocês no Toy Story 3 aí, meu irmão, esse é um negócio bem... Mas como era uma parada para criança, então, sei lá, ficou um negócio mais, creio eu, não para esse sentido, mas é minha opinião, sei lá. Comenta aí. Sabemos que os live actions da Disney não costumam ter uma forma muito boa, mas o Dicento e o Dálmatas é maravilhoso. E nele rola uma cena de cruela que você está em casa do Roger e a Anitta, e lá é revelado que o Dálmatas está esperando um bebê. Ok. Ela vai ter um bebê. É isso verdade? Sim. Bem, o que eu posso dizer? Na verdade, ele estava se referindo aos filhotes que a Cadela ia ter, no caso, os cachorrinhos, mas ela falando um tom malicioso, como se ele tivesse aprontado. Malandrinho. Oxê. Uma piada parecida também acontece no filme Animado de 61. Veja, Anitta, quantos cachorrinhos. Deve haver mais de cem. 15 mais 2, 101. Pongo, o que você andou fazendo? Muito sexo. Tinha essa outra cena aqui quando os capangas da cruela visitam um laboratório de taxidermia, que é um lugar onde empalha animais. Quando um deles vê todas aquelas criaturas mortas, ele fala o seguinte. Zootopia já é um filme que aborda muitos temas adultos e sérios que pairam a nossa sociedade, como preconceito, intolerância, discriminação e diversidade. De uma maneira bem foda, sutil e humorada. Mas esta piada aqui, eu acho que eles foram meio longe, hein? Apesar de ser um fato. Na série em que a coelha ajude, multa o Nick, num pretexto para ele ajudá-la numa investigação, rola este seguinte diálogo. De fato, os coelhos são muito bom sem multiplicar. Eu já ouvi essa piada no perna longa. Não tem nada a ver com matemática. Aladdin, sem dúvidas, é uma joia memorável nos contos animados da Disney. E também não podia faltar nessa lista. Espera, aquela unarguia... No começo do filme, quando o Aladdin está fugindo dos guardas, ele acaba entrando numa casa cheia de garotas belas, que aparentemente já conhecem ele, e estão doidas para expulsá-lo de lá. O pobre Aladdin é perseguido. É mais um negócio apontocado. Por quê? Ora, porque nem uma mulher da vida quer um homem sem nenhum tostão no bolso, se é que vocês me entendem. Ainda no primeiro filme, temos uma cena até bem pesada para uma animação infantil. Onde os capangas do Jafar sequestram o Aladdin e jogam ele no mar na tentativa de fazer ele ir de Domingos Montanher. Porém, o gênio salva ele. Mesmo o Aladdin estando inconsciente, não podendo desejar ser salvo. Sinceramente, eu não sei se isso é permitido no livro de regras do mundo do gênio. Sei lá, só estou dizendo. Mas depois, o gênio então admite ter feito isso porque gosta do Aladdin. Só que de um jeito hétero. Obrigado. Ora, eu gosto de você, garoto. Mas não pense que eu vou querer cozinhar para você. Depois que Jafar rouba a lâmpada e se torna o feiticeiro mais poderoso do mundo, ele quer forçar Jasmine a se casar com ele. Afinal, é algo bem normal no mundo árabe. Porém, Jasmine, na tentativa de distrair Jafar, usa toda a sua sensualidade para tentar seduzi-lo. Ela até dá com um beijão nele e tudo. Para que Aladdin possa pegar a lâmpada de volta e derrotá-lo. É claro. Já no filme Aladdin e os 40 Ladrões, Jasmine e Aladdin vão finalmente se casar. Até que enfim, né? Demoraram três filmes para isso. Porém, antes do casamento rolar, o gênio oferece um pedido inusitado para o Aladdin. Eu preciso de uma coisa. Ah, já entendi. Uma despedida de santeio, meu camarada. Não, pode beber. Vai voar daqui a pouco. Pois é, pena que ele não quis uma noite de farra com altas selvagerias. Ainda no mesmo filme, durante o casamento de Aladdin com Jasmine, uma manada de elefantes começou a correr a ponto do chão tremer. E o gênio, como sempre, né? Vai lá e solta esse comentário. Pensei que a graça fosse tremer na lua de mel. Contando que a lua de mel não rola no Japão, você já sabe do que se trata, né? Mano... Próximo caso de um pior monstro do outro. Tudo por causa de um freme. Que rola no filme Bernardo e Bianca. Filme esse que conta a história de dois ratinhos socorristas que ajudam uma menina orfa que sofre nas mãos de uma mulher malvada e... Veio aqui só a desgraça. Olha o demônio! Pra caralho! Corre! É o diabo! É o diabo! Em determinado momento do filme, os dois ratinhos pegam carona em uma ave em busca do local onde a menina se encontra. E durante o trajeto, eles passam por vários prédios e... Opa! Vamos voltar um pouquinho aqui e... Oh my God! Esse freme causou um prejuízo discomunal pra Disney. Pra você entender melhor, o filme foi lançado em 1977. E o escândalo desse freme só veio à tona somente em 1999. Mais de 20 anos depois e 3 dias após o segundo lançamento em home video. E pra não queimar a imagem da empresa, a Disney fez um recall de 3 milhões de cópias em VHS pra remover essa imagem. Ou seja, se você for agora no Disney Plus procurar esse freme, a imagem da mulher nula não vai estar lá. Existem algumas teorias sobre isso. Mas pra que fazer isso? A primeira é que alguém que não gosta da Disney colocou essa imagem aí no pós-produção pra manchar a reputação da empresa. E se esse for o caso... Conseguiu! Pois isso repercutiu bastante. Essa é mais ou menos a versão oficial. Nossa, bicho! ainda é mais teórica. Que isso poderia ter sido apenas uma brilhante estratégia de marketing da empresa de Mickey Mouse pra aumentar as vendas desse filme que estavam baixas. Pois o público queria ver a imagem proibida. Sinceramente, eu não sei. Me diz aí o que você acha. Eu acho que naquela época quando a porfia era uma coisa bem escassa, não era todo mundo que tinha acesso, então eles colocaram e vamos fazer assim, a gente vamos botar aqui porque assim, não é todo mundo que tem acesso, então vamos botar essa mulher aqui aparecendo com as peitiolas e aí vai dar mão, tá ligado? Porque as crianças vão ver e falar caraca, eu ouvi, mas eu não vou falar com o papai não. Não fala com o papai não fala com o pai de vocês não, hein? Não fala, vamos continuar. Deixa 20 anos aí pra gente continuar vendo peitiola de graça. E deu certo. Eu acho que é isso que aconteceu. Mesmo sendo um filme protagonizado por carros, contém muitos elementos do mundo humano, incluindo safadezas. Gosta daquelas textras fininhas que dão sensação de velocidade? Depois de sua grande e aciada corrida no início do filme, McQueen recebe duas fãs. E olha o que acontece. Pela cara do McQueen, ele gostou do que viu, hein? E caso não tenha falado claro o suficiente... Isso é equivalente ou a mulher levantar sua camisa e... Boing! Isso é muito comum lá fora, quando alguma fama nunca vê alguma celebridade e quer chamar a atenção de alguma forma. Tanto que logo após o ato, os paparazzis ali presentes não perderam tempo. Nossa! Na cena do tribunal, McQueen pergunta pro Matt se ele conhece a Sally e ele manda... Você conhece ela? Ela é a promotora da cidade e minha noiva. O quê? Brincadeira! Ela só gosta da minha carroceria. Ela só gosta da minha carroceria. E bom, essa carroceria que Matt tá se referindo é o corupicho dele. Eu acho que eu tinha percebido isso. Em uma cena do filme, quando Sally está indo embora pra sua casa, McQueen repara numa tatuagem que tá bem na parte traseira dela. Mano! E você vê como ela fica toda sem graça. Em outra cena, quando McQueen está procurando o xerife, ele vai até o consultório do Doc e pergunta sobre bem no momento em que o xerife está sendo examinado lá. E por isso, ele acaba vendo tudo em mais um pouco. E quando McQueen sai, o xerife ainda manda essa. Outro filme vítima da malícia dos roteiristas da Disney é Frozen. A primeira delas é na cena em Kiana e Christopher estão numa loja que tem um nome gigante. Só não é mais gigante que o nome inteiro do Dom Pedro I. Christopher tenta negociar compra de suprimentos pro inverno. O que não deu muito certo. No entanto, caso ele compre no valor oferecido pelo proprietário, ele ganha de brinde um banho de sauna. Então vemos o dono da loja acenando para sua família. Mas eu posso acrescentar uma visitinha lá. Uhul! Oi, família! Uhul! E como ali dentro daquela sauna só tem um homem e quatro crianças, nenhum sinal de esposa, mãe ou algo do tipo? Então ele é? É. É. Em um determinado momento do filme, Christopher demonstra uma certa preocupação por Anna querer se casar com um cara que ela mal conheceu. Então ele começa a fazer um monte de perguntas para ver se ela realmente conhece o cara. Você conheceu alguém e ficou noiva no mesmo dia? Os seus pais não alertaram você sobre estranhos? Eles alertaram sim. Mas o Hans não é um estranho. Qual o sobrenome dele? Ele é um das Ilhas do Sul. E a comida preferida? Sanduíche. Melhor amigo? Provavelmente John. Quantos olhos? Lindos. Tamanho do pé? O tamanho do pé não importa. Pois é. A reação dela nessa última pergunta foi diferente. Pois ao invés dela responder ela fala que o tamanho não importa. No pé não importa. Para algumas pessoas importa sim. E também como se usa. Bem... Na cena em que Anna está admirando a neve Olaf surge do nada e diz que a neve deveria ter uma cor diferente. O azul. Ah que tal amarelo? Ah não, amarelo não. Amarelo e neve? Ué, mas por quê? O que tem de errado a neve ser amarela? Isso não é limão! Não, não é mesmo. É. Realmente não é uma boa ideia. Esquece. Dois Incríveis é com certeza um filme muito incrível. Sim. Tirando dois, esse a gente só finge que não existe. É verdade. Dois é uma merda. O que eu gostei do dois maçã na cara de um bandido chega a mulher elástica para finalizar o serviço. E logo em seguida ela faz um comentário sobre ele usar mais sua flexibilidade. E depois de ser incrível fica com a cara de todo bom tantas possibilidades flexibilidade. Você vai fazer alguma coisa mais tarde? O que será que ela quis dizer com isso, hein? Durante uma rápida cena onde Helena e Beto passam andando pela casa, os dois dão uma beliscadinha na bunda um do outro. Estão falando como são um casal unido, né? Muito, né? Eu só queria dar uma beliscadinha na coxinha. Nessa daqui a mão chega a tremer. Na serem que a mulher elástica se infiltra na base do síndrome ela passa por um espelho e dá uma leve examinada no seio. Dá uma conferida. Pupute. E ficando decepcionada vendo o quão grande ele ficou. Porém, ela tem mais é que isso é grata, né? Pois foi graças a todo esse volume que ela conseguiu derrotar os guardas. Na serem que o síndrome captura a família incrível e ele tá lá segurando eles no ar ele faz um leve comentário sobre o casal. Tu casou com a mulher elástica? E eles não tinham televisão. Sim, eles não tinham televisão. E o que eles faziam para se entreter? Fica o mistério aí no ar. Então é isso, gente. Deixa o like que eu vou ficando por aqui e valeu. Valeu. Chega, garotas. Chega de ter no cheno por um tempo. Caralho. Caralho, mas... Esse do Pato Donald aí, caralho, meu. Caralho. Mano, ele deu um de tropa de elite, mano. Pegou o cabo de vassoura e foi lá. Caralho, até o talo, bicho. Bom, gente, tá isso aí. Foi o Vício Nerd trazendo para nós os momentos adultos nas animações da Disney. E realmente tem muita coisa que se parar para pensar quando eu era mais novo. Principalmente no Rei Leão, eu não devo ter percebido. Mas depois, principalmente nesse dos Incríveis que eu vi quando eu era um pouquinho mais velho, eu percebi muita coisa. Inclusive, essas coisas aí que ele mostrou, tá ligado? Bom, enfim, é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido no react. Vou deixar o link desse vídeo aqui do Vício Nerd na descrição. E, é claro, vamos aguardar aí os próximos vídeos que ele for postar. E, é claro, você já sabe como funciona, né? Daqui a três semanas eu pego para poder ver com vocês. É claro que se vocês comentarem, deixem nos comentários aí de qualquer outro vídeo que vocês querem que eu vejo com vocês, tá bom? Quero deixar um agradecimento a todos os membros do canal que têm apoiado o meu trabalho esse tempo todo aí. E é isso. Muito obrigado mesmo porque se não fosse por vocês e, é claro, por todos os inscritos que estão aqui, eu não estaria aqui até agora. Então é isso. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não se preocupem que eu estou trazendo bem mais vídeos para vocês essa semana, na outra e assim vai, tá? É assim mesmo. Eu estou tentando botar dois vídeos por dia, tá bom? Então, o primeiro vídeo é sempre 11, 10 para meio dia e o segundo é 4 horas da tarde. Então, já vem aqui por esses horários que vocês estarão vendo vídeos novos aqui no canal assim, sempre que possível que eu puder postar e, pelo menos por enquanto, eu estou conseguindo postar. Então é isso. Tá? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu!